Senhora Presidente Giovanna, senhoras e senhores parlamentares, falava há pouco do agradecimento a Deus, a minha família, aos meus colaboradores, simpatizantes, em especial aos meus eleitores resilientes, que sempre mantiveram a sua crença, a sua fé em minha pessoa. Claro que esses eleitores diminuíram nas últimas eleições e nessa especialmente, mas sou muito grato a eles ainda ter tido 35 mil eleitores que acreditaram na minha pessoa, no meu projeto e na minha dedicação de vida pública ao meu país, ao povo brasileiro, ao meu querido e amado Estado do Paraná, a minha região norte do Estado, especialmente, a cidade de Cambé, de Londrina, de Rolândia, de Arapongas, de Biporã, de Jataizinho, de Apucarana, de Cornélio Procópio, de Itamarana, de Porecatu, de Miracelva, Prado Ferreira, Jogapitã, Florestópolis, Lupionópolis, Centenário do Sul, Guaraci, Pitangueira, Sabáldia, de município de Alvorada do Sul, Sertanópolis, município de Bela Vista do Praíso e Sertaneja, que são os municípios da minha base e também de Curitiba e região metropolitana. Senhoras e senhores, eu fiz questão de citar este município porque eu servi com honradez, com dignidade a todos eles, a cidade, os prefeitos, as entidades e o povo dessa cidade. Os recursos que levei nesses anos todos para eles, como secretário da Fazenda do Paraná, do Álvaro Dias, 87 e 90, como deputado federal por 27 anos e 10 meses e também, por outra vez, secretário de Estado da Fazenda. Sempre servi, mas principalmente acredito que servi ao meu país, com projetos, com ideias, com debates, que ajudei a engrandecer o nosso país. Não tenho culpa das crises econômicas. Elas estão na raiz da estrutura, da má estrutura econômica que o país tem, principalmente a tributária da qual já há anos venho falando do erro estrutural que tem a economia brasileira por não ter uma estrutura tributária harmônica, o sistema tributário europeu e canadense. Mas eu quero registrar, deputada Geovânia, caríssima deputada, de que nós temos que fazer uma análise perfeita da situação que o Brasil vive hoje. As consequências do inadequado modelo econômico que o Brasil tem há 40 anos. Aliás, há 50 anos que esse sistema tributário vem prejudicando o nosso país. E é preciso consertá-lo. Eu sei que tem problema de despesa, na qualidade do gasto público, eu sei que tem N problemas em outros setores, na educação, na saúde, na segurança pública, mas nessa eleição houve uma confusão. O problema é econômico. A segurança é consequência do problema econômico brasileiro. E acabou prevalecendo o voto pela segurança, não o voto pela solução dos problemas econômicos do país. É a economia que tira governo, que derruba governo, em qualquer país do mundo. E foi a economia que fez com que os militares saíssem do governo, com que Collor saísse do governo e que Dilma saísse do governo. Então, é por isso que eu estou aqui. E vou voltar a falar... Mais um instante para concluir. Vou voltar a falar do tema. Este Congresso, que foi renovado em mais de 40%, ele tem uma grande missão a fazer ainda. Aprovar o texto constitucional nosso, que está pronto, aprová-lo na Câmara e no Senado, para dar ao país o norte do futuro. Ele é mais importante do que uma Assembleia Nacional Constituinte. Ele é mais importante que qualquer outra reforma que o país possa fazer. Uma nova estrutura tributária constitucional. Eu sei que não vai dar tempo de votar as leis infracondicionais derivadas dessa emenda. A criação do IVA, a simplificação tributária, a tecnologia que queremos colocar, vai ser a maior contribuição que esse mandato e essa legislatura pode dar ao país. Eu quero conclamar os 512 deputados a virem comigo nesta votação que queremos fazer já no mês que vem, se Deus assim permitir. Muito obrigado.